A Farsa de Israel O povo judeu é a invenção do sionismo. O sionismo é um movimento político e filosófico que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. Porém, o Estado de Israel de hoje é uma das maiores farsas da história, pois estes judeus de hoje são na verdade judeus de origem europeia, chamados judeus Askenazes ou Askenazim, do hebraico Askenazi, plural Askenazim. É o nome dado aos judeus provenientes da Europa Central e Europa Oriental. No século XX, o escritor Arthur Questler, em seu livro A Décima Terceira Tribo, editado em 1976, retomou a antiga teoria de que os judeus Askenazim Askenazim seriam descendentes dos cazares ou czares que abandonaram suas terras, fugindo às devastações perpetradas pelos mongóis, afinal, refugiando-se na Europa Oriental, principalmente nos atuais territórios da Polônia, Hungria e Ucrânia, Isto é, nos territórios mais afetados pelo extermínio nazista, que por sua vez também foi uma tramóia planejada pela elite global para a criação do Estado de Israel. Israel é um dos países iluminatis, seus líderes que financiaram o Holocausto, e onde Hitler tinha descendência judaica. O livro A Invenção do Povo Judeu, best-seller, historiador israelense, Shlom Sanday, traduzido para 21 idiomas, defende que não há uma origem única entre os judeus espalhados pelo mundo. A versão de que o povo hebreu foi expulso da Palestina há dois mil anos, e que os judeus de hoje são seus descendentes, é, segundo Sandi, autor do livro, um mito criado por historiadores no século XIX, e desde então difundido pelo sionismo. Por que o sionismo define o judaísmo como um povo, uma nação e não como uma religião? Acho que insistem em ser um povo para ter o direito sobre a terra. Povos têm direito sobre terra, religiões não. Ele compara até meados do século XX. A maioria dos franceses achava que era descendente direto dos gauleses, os alemães, dos teotões e os italianos do império de Júlio César. São todos mitos, afirma, que ajudaram a criar nações do século XIX. Os judeus não são uma nação até a criação de Israel. Israel tratava-se de diferentes povos, diferentes etnias e culturas espalhadas pelo mundo. Em comum tinham uma religião, sequer falavam a mesma língua. Hoje a língua falada não é o hebraico, e sim a língua yidish. Israel é um estado artificial, criado em 1948 pela ONU, ou seja, pelos países dominantes, notadamente por influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ora, o estado de Israel é uma farsa, que foi jogada a goela abaixo do mundo. Os Estados Unidos e Inglaterra criaram a fraude da migração judia para a Palestina, para lá estabelecerem seu posto avançado, ou seja, Israel. Para tanto, internamente tiveram apoio financeiro e político dos judeus fundamentalistas. Usando o dinheiro e a mobilização dos fundamentalistas, e pensando num interesse nada religioso, a Inglaterra e os Estados Unidos financiaram a imigração de judeus para a Palestina, e criaram os grupos terroristas. De fato, em 1918, a Palestina tinha 700 mil habitantes, sendo 644 mil árabes, 574 muçulmanos e 70 mil cristãos, e 56 mil judeus. Em 1939, já são mais de 445 mil, e em 1946, atinge o número de 808.230 de um total de habitantes da Palestina, respectivamente, de 1 milhão e 500 mil e de 1 milhão e 972 mil e 560. Como a Inglaterra passou a cogitar a divisão da Palestina para árabes e judeus, os grupos terroristas judeus, a Gana, Irgun e Stern, passaram a atacar não mais os árabes apenas, mas também os ingleses, e buscaram apoio nos Estados Unidos. Já em 1948, houve a Resolução 181, que criava dois países, um árabe e um judeu. Com a retirada das forças britânicas, houve a guerra. Israel, apoiado pelos Estados Unidos, derrotaram os árabes. A ONU se calou sobre isso. A maior parte da população da Palestina nativa virou refugiada em seu próprio país. Uma outra farsa de Israel, o hexagrama. O hexagrama é formado unindo-se o triângulo da água com o triângulo do fogo, formando a estrela de seis pontas, também conhecida como o selo de Salomão. Esse símbolo é também chamado de estrela de Davi, o símbolo nacional de Israel, como diz em Romanos 1.25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A autora maçônica, Mary Ann Slyper, escrevendo o simbolismo da Estrela do Oriente, em 1927, faz a mais reveladora admissão quando diz A estrela de seis pontas é usada na obra maçônica e também é encontrada em outras ordens secretas, conhecidas como os iluminados. Outro livro da Estrela do Oriente, A Segunda Milha, compreende o impacto do hexagrama quando diz A estrela de seis pontas é um símbolo muito antigo e um dos mais poderosos. O hexagrama é realmente um símbolo muito poderoso para os feiticeiros, bruxos e magos. É usado em todas as formas de magia, feitiçaria, ocultismo e nas previsões astrológicas. Como tem seis pontas e contém um 666, o hexagrama é considerado um dos símbolos mais poderosos de Satanás. Dois feiticeiros explicam melhor que o hexagrama era usado como uma reserva para os mágicos e alquimistas. Os bruxos acreditavam que ele representava a pegada de um tipo especial de demônio chamado Trude e o usavam em cerimônias tanto para conjurar demônios quanto para mantê-los afastados. O hexagrama também é um símbolo do ato sexual e da reprodução. O autor maçônico Albert G. Mackey oferece-nos a explicação ocultista em seu livro O Simbolismo da Maçonaria. O triângulo voltado para baixo é o símbolo feminino que corresponde ao Ione e o triângulo voltado para cima é o homem, o Lingá. Quando os dois triângulos estão entrelaçados, representam a união das forças ativa e passiva na natureza, representando os elementos masculino e feminino. A mesma explicação aparece em outros livros ocultistas. Lingá e Ione são representações estilizadas dos órgãos genitais masculino e feminino, respectivamente em diversos emblemas e amuletos. São considerados símbolos do poder genético e adoradores do hinduísmo. Israel é um estado governado pela elite global e os senhores das sombras. Israel é um estado onde os líderes políticos e governamentais são iluminates, ocultistas e satanistas. Israel é um estamos держalar no princípio. Visão e atribuição a roça das potências! Legenda por Sônia Ruberti